Eu tô jogando, só pra vocês terem a referência É, droga Então assim Não esperem um desempenho impecável Porque, né? Não é mesmo, não é mesmo Guys, deixa a live aberta aí É muito importante que vocês saiam Vocês estão tentando farmar aqui igual uns animais e não estão conseguindo Guys, se vocês mutarem a live As chances de vocês ganharem caem muito Caem muito Porque, tipo, não conta view E é só você assistir e deixar sua conta vinculada na Riot Eu nem sei jogar com esse bicho Mas, cara Jogar de ghost Não, fiquem tranquilos, guys, sem impressão nenhuma Porque eu não conheço o jogo, eu não espero desempenho Inanarrável de ninguém Meu Deus, calma Vocês estão entendendo também porque que eu morro, guys? Vocês estão... Fala, meu amor, fala, fala, fala pra mim Você tá com a USP ou não? Você tá com a arma clássica? Tô com a USP, tô com a USP Ah, beleza Então, eu mostro a última sobrança lá Então, porque falaram que essa é boa Daí eu tô... Daí eu tô fing... Eu tô fingindo... Caralho, os caras mataram na faca o Away, velho Aí é muito desumilde, né, velho? Esse nível de desumildade não pode nessa live stream, velho Não, se tivesse no meu chat, eu bania Se tivesse no meu chat, eu bania já em Insta Que isso? Boa, galera Guys, guys, eu não quero saber Eu não quero saber, entendeu? Eu matei três fodas que os caras são ruins igual a bosta, entendeu? Eu não quero saber, velho Eu não... Eu não... Eu não... Eu não quero saber, velho Eu matei, foda-se, tá me entendendo? Eu matei mesmo Eu não quero saber, velho Eu não quero... Meu time parece que tá... Tá bem em Struturations Eu não quero saber, velho Vai, Luan Guys, vai, Luan Vai, Luan É, o vai, Luan é o nosso alerta de follow, entendeu? Dedicado ao momento do Valorance Entendeu? Vai, Luan Entendeu? Ah, agora eu entendi Dois aqui, dois aqui, dois aqui Tem que abaixar, cara Abaixa, Renato Baixa a mira É tipo o CS, não é? Os caras colocaram, velho Nessa porra tem recoil Eu acho... Por causa do... Do... Essa parada cartoon aí, velho Eu não levo a sério o jogo, cara Eu não levo a sério o recoil dessa porra Isso Tem um aqui na A Tá, eles fecharam a B pra gente Que é maravilhoso Vamos lá então, hora do show Tá vendo? É só puxar a porra da mira pra baixo, velho Renato, você precisa de drop? Pedi já, mano Pedi o drop do jogo Cadê? Cara, mano Você é muito humilde, velho Você é muito humilde Fala pra mim Onde que você aprendeu essa humildade? Foi escola, curso particular Como é que foi? Não, Bruninho Eu quero... Não, Bruninho Me responde com humildade Com humildade Você fez curso de etiqueta Como é que foi? Quer que você seja sincero? Eu quero sinceridade Se você não for sincero Eu vou ficar triste Caralho É sério Caralho Meu Deus, velho Meu Deus, velho Meu Deus Você fala essas coisas Eu fico com vontade de beijar tua boca, sabia? Ah, não fala assim Não, Bruninho Falo, falo Porque falas Entendeu? Eu sou um jovem independente Eu pago minhas contas Ah, ai O que? Se isso não é Se isso não é Humildade Eu não sei o que é, irmão Cadê o cara que ficava falando Que eu jogo igual merda? Escreve oi no chat Que eu vou encomendar um time out Pra você O seu arrombado Tá subindo Tá subindo Não Tá subindo Não Ai Ai Pois é Boa Vai Luan Vai Tá no meio Tá no meio Tem mais um aqui Jogou Tá Bebebebebe A gente já consegue sentir o nível de desespero, né? Tem um silêncio Ah, tem muito Vou ajudar lá Desculpa, Renato Um abraço Eu dei o TP lá na casa do caralho Beleza Que bombe Cara, tem um que tava lá na B, velho Pronto 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 Tomei Tomei Cuidado Renatinho Acho que pode plantar aqui, hein? Pode Eu não sabia que eu tava com a bomba Desculpa Você vai chegar no momento da esquerda, Renato Cuidado O cara sabia que eu tava aqui, velho Fiquei A gente matei Boa 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 Dai, dai Meu Deus, o que que eu fiz, mano? Eu dei tiro no ombro do cara Nossa, aí cegou o time inteiro, né, mano? Aí Claramente Não, beleza, cara Beleza Vamos deixar assim mesmo, né? O que que eu tô fazendo? É a outra É essa aqui que eu quero Cara, eu entrei na minha bola, velho Eu mereço É tipo de A, né? Tá mais fácil que essa B Caralho É o Arsenio Chegou o Arsenio Eu conheço, cara Eu conheço Eu sinto o cheiro desse pênis À distância, velho Ah, que nojo Você sumiu mó cota, velho Cara, o problema Então, é o que eu falei, velho Eu tava fazendo um tratamento De alongamento peniano, tá ligado? Eu tomei, eu tomei Deu bom? Não deu, velho Fiz seis Você bota fé, mano? Caralho, mano Tô falando pra você, velho Descobri algum outro Fala pra mim, mano Que eu tô tratando Essa fita aí Então, o que eu falo pra você É assim, cara A parada é fake É fake news Tá? Todo tratamento que eu vi É mentira Tá ligado? Tanto que, né? Eu fiz Não, guys 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 Assim, sem pressão, né? Time Eu contrato todo mundo Tá ligado? Não Vamos ficar safes Colocaram parede aqui? Como é que foi? Não E tá curtindo o joguinho ou não? Cara, tô achando legal Claro que, por enquanto Tipo, é um desespero Os recóios, tá ligado? Desespero total As habilidades Eu já Eu podia ter usado O Q diversas vezes Pra entrar aqui Mas eu ainda não tive A maestria Tá ligado? O meu C Que é um mini TP Eu não consigo usar, velho Mini TP? Eu não consigo, assim O mais importante É que as balitas cantam, né? Ah, então Às vezes tem umas Ai Ai Então, ó Tipo, essa parada do controle De recoil Isso é meio merda Meu Deus Tá, não sou a sábios Hashtag BR1 O que eu quero pegar aqui, ó Essa bala foi braba Por enquanto Estamos nos 50 50, irmão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau